Belezura, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou gravar um vídeo muito legal pro canal Que gente, o canal bateu 1K, vocês sabem, muito obrigada a todos vocês, novamente E quando prometido, há 3 semanas atrás, que é porque eu fiz um vídeo Que eu ia dar um pet neon grátis quando o canal batesse 1K E quando prometido vai ter isso em uma live, dia 8, sábado, nesse sábado, às 12 horas Sim, gente, eu já fiz uma live no canal dele no mesmo dia e na mesma hora Porque o canal do meu filho bateu 100 inscritos, não, 100 inscritos não, não é muito mais, bateu 131 inscritos Ele vai fazer vídeo todo, eu quero pra mim ter 100 132, é, meu filho, que já vai E a gente vai estar sabendo isso, a nossa live E na hora ela vai ter sorteio, diversão, o que mais? Forteio diversão, pet grátis, robux grátis, é muita coisa, os grátis E eu vou falar pra vocês nesse vídeo, sim, o que eu falei no título Como pegar esse petzinho aqui, ó, esse pet aqui Porque muita gente entrou no meu canal e não sabe que eu vou estar doando esse pet Mas eu vou estar doando esse pet aqui O Belunar, que já entrou do jogo Neon, que é de evento de 2020, tá? Eu, Lucas, o melhor vai ser um cachorro E, gente, eu vou avisando pra vocês que Quando a gente bater 110 inscritos A gente vai estar forteando esse cachorro Ó, esse cachorrinho aqui, a gente já está forteando ele Ele é Neon, a gente já está forteando ele, beleza? Então, como é que eu ganho o... O... O Belunar Neon, Yuri? Eu já gravei um vídeo falando sobre Mas eu vou regra... Tô regravando esse vídeo, né? Porque tem muita gente que chegou novo no meu canal E é o seguinte, gente Eu fui pro perfil Eu fui pro perfil pra se inscrever no canal Deixar o like Se inscrever no canal do Mercês, que eu vou deixar de ser naquilo a descrição do vídeo E comentar uma frase Comentar uma frase com o seu nick E pronto, você já está concorrendo Gente, é muito fácil ganhar forteando o meu canal Pois ele é muito... Pois ele é... Ele é pequenininho Então, tem como ganhar É muito fácil ganhar E outra coisa Eu ia estar fazendo um negócio de segundo e terceiro lugar Só que eu não vou estar mais fazendo Por quê? É minha amivade no Roblox E eu aceito vários inscritos Qualquer inscrito que pedir minha amivade Eu vou aceitar Então, eu não vou estar fazendo o primeiro nem o segundo prêmio Agora... Não, o segundo nem o terceiro Agora, o primeiro que vai ser esse petzinho aqui Que já foi o do jogo É... Legendário Não, ultra raro Grátis Eu vou estar fazendo Então, eu quero dar o seguinte Porque eu estou falando um pouquinho Como vocês sabem Amanhã Chega a Joaninha E também, ó Para quem não viu o meu short Eu consegui essa caixa RGB Então, eu estou Está vendo o meu robôzinho neon, ó Dessa vez eu não vou ser burro, né? Porque quem viu o vídeo da outra vez Eu... Abri a caixa RGB Meu Deus do céu Sem querer Porque eu quero trocar ela E dessa vez eu vou ficar afim que eu clicar em receber Eu vou sair do Adoptim Para ver se não dá merda, né? Eu estou fazendo o robôzinho aqui Neon, gente, olha Porque... E esse aqui é o último que eu preciso Então, eu já vou fazer o Neon Talvez ainda... Talvez amanhã eu já poste o vídeo Desafirando o negócio Neon O robôzinho Neon Que oferece pelo robôzinho Que oferece pela caixa E tal Vamos lá E, gente, olha Eu estou com... 100 mil robô... 100 mil bucks Vou estar juntando... Não, eu queria Eu estou juntando muito, muito mais bucks Porque eu quero fazer um vídeo abrindo 10 caixas Então, amanhã chega a descrição do Adoptim Vai dar tudo certo Até para o vídeo Falou! Tchau!